A banda da fofíssima Hayley Williams e dos gatíssimos Jeremy Davis e Taylor York estão em turnê mundial, galera! E adivinha só onde eles aterrissaram semana passada? Show do Paramore em Curitiba! Um show mais que especial em comemoração dos 19 anos da rádio Jovem Pan. E se vocês não lembram, o programa Itz lançou uma promoção incrível, levando apenas um fã para conhecer os integrantes de pertinho. E o filizado da nossa promoção... Vamos abrir as portas da esperança! Caio Vinícius! Estou aqui de Mario Williams, gostou da produção? Otimamente produzida, igualzinho, quase não reconheci, pensei que era ela. Capaz! Oh boy, thank you! Como é que está o coração, Caio? Vinícius está tremendo? Está quase parando já, na verdade, não estou aguentando. Não estou aguentando não? Gente, ele precisa aguentar. Então, bom, vou te dar uma carona, pode ser? Claro! Que chique carona com a Hayley! Galera, bora, show do Paramore agora! Arribou! Vamos, meu filho! Sabe que conhecer a banda Paramore é fácil? Ah, é fácil! E é eu que vou te levar até lá, então, por favor, coloque dentro do meu carro! Banda Paramore, estamos chegando! Chegamos, menino! Vem! Vem cá! Como é que você se sentiu quando ganhou a promoção do Itz? Quando você soube na hora? Nossa, demorou para cair a ficha, assim, eu acho que um dia ainda não tinha caído a ficha que eu tinha ganho. Daí, hoje, na verdade, quando você mandou a mensagem que caiu a ficha que deu o Itz, que era de verdade. O que você vai falar para eles, menino? Eu acho que eu não vou falar nada, eu não vou saber falar na hora nada. Então, o que você tem para falar para os fãs que só Itz TV dá para você? Eu acho chique. Muito chique. Enquanto o nosso querido fã Caio Vinicius vai conhecer a Hayley de pertinho, a banda Paramore, eu vou bater papo, é claro, com os fãs, né? Vem, o que você acha que a Curitiba está recebendo Banda Paramore hoje? A melhor coisa que tem no mundo. É Curitiba, né? Curitiba, só podia vir para o Irquim. Cidade Sorriso, sorriso na Banda Paramore. O que você gosta da banda, do estilo desse? É um estilo diferente, é um rock com uma vocalista, isso é bem raro, então... E ela é uma boa vocalista, então eu gostei muito dela. Eu te dou um abraço como Hayley, né? Obrigado. Isso! Gente, é ou não é o próprio? Você é de onde? Sou de Santa Catarina, Barra Velha. Você é Catarina, mas eu sou curitibana, se você falasse uma frase para a Hayley, você diria qual? Te amo? Te amo? Eu diria, segue a sinalera, chega reto ali, ó, né? Tá estola, tá? Tá estola, Hayley. A Hayley tá entrando, excuse me, please. Excuse me. Tá quantas horas a fila? A gente tá desde ontem, desde as 5, 6. Tem gente aqui que tá até mais tempo que eu. Você tá sabendo que hoje é 19 anos de Jovem Pan, né? Sim, sim! Quem ouve a Jovem Pan aí? Quem sabe as cores de cabelo que a Hayley já passou pela banda? Laranja, amarelo, vermelho, agora rosa e laranja, agora tá desbotado. Rosa, laranja, vermelho. Parece que ela tá sem dinheiro pra retocar o cabelo, né? O que vocês acharam da formação ter acabado, voltado? Influencia vocês como fãs e isso não? O amor continua o mesmo, a gente fica triste, mas a banda continua, pelo menos não acabou. Mas eu tô aqui, tá? Estou com duas perucas, duas cores que a dona Hayley usa muito. E queremos saber se a senhora vai bater cabelo como Hayley bate no palco. Eu vou. Vamos começar então a votação pra saber não qual é a melhor Hayley, né? Mas a que vai representar a Hayley hoje sem derrubar a peruca. É difícil segurar a peruca, menina. É, muito difícil. Como é que você acha que a Hayley segura naquele momento ali do palco? Ah, é o cabelo dela mesmo, não tem como cair, né? Caio Vinícius, você conseguiu. Conseguiu. Você está tremendo. Caio Vinícius, mostra a mão pra câmera, vem cá, vem cá. Olha aqui, como é que foi me ver de pertinho? Nossa, foi demais. Ela é muito linda. Simpáticos? Simpáticos os três, assim, chegam a cumprimentando e dando a mão e gritando, muito bom. A gente chegou ali, eles arrumaram certinho a fila, assim, separaram nos grupos pra tirar foto. E cada um foi passando primeiro, assim, autografando, falando com a gente. E daí depois juntou os grupos, assim, pra tirar foto. Gente, ele não consegue nem falar que é muita emoção encontrar comigo também no camarim, né? Cadê o autógrafo? Vire! Aqui! Está aqui! Temos todas as... os autógrafos? Os três. Os três. Não tá mentindo? Não. Hã? Os três. Valeu a pena participar da promoção do Ito. Participe enquanto tiver, porque vale muito a pena depois. Gente, eu só tenho uma coisa a dizer. Quero que você, então, felizardo desta promoção, escolha uma música para fecharmos a matéria em grande estilo. Banda para amor em Curitiba. Still and to you. Não vem, vai pro show, porque eu também quero ficar me paparicando tanto, né? Não vem, vai pro show, porque eu também quero ficar me paparicando tanto, né? Tchau! 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 Tchau!